. . . . . . . . . Detetive Carlos, não escuta? Fala, Lucas. Está no presídio já? Acabei de chegar. Cara, obrigado por terem ele no meu lugar. A promotoria está colada em mim para finalizar o caso. Preciso terminar o relatório. E o Estado quer demolir o presídio assim que eu entregar ele. Que nada, estou com tempo extra e prefiro estar aqui do que estar em casa. Além do mais, tu ia perder muito tempo vindo até aqui. E provavelmente não tem nada de novo. Bom, antes de ir, deixei alguns arquivos na caixa em cima da tua mesa. Recomendo que a Lia e a Elias antes de entrar. Para ajudar a lembrar do caso. Valeu, trouxe eles comigo. Para ajudar a dar uma refrescada na memória. Eu que agradeço. Boa caçada. Eu que agradeço. Boa caçada. Boa caçada. Boa caçada. Boa caçada. Amém. Amém. Me diz uma coisa, por que decidir no presídio à noite? Na verdade não foi bem decidir, acabei me atrasando um pouco, mas pelo menos estar aqui no horário em que os crimes aconteceram vai me ajudar a lembrar dos fatos. Entendi. É aquele lance de pensar como assassino, né? Que estranho. As faixas de isolamento estão arrebentadas. O assassino sempre volta ao local dele. Essa frase é muito verdadeira. Tô dentro. Quer que comece por onde? Pela sala de apoio. Pode fazer o caminho inverso da assassina. Beleza. Entra pra lá. Tchau. 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 O que sabe sobre os mortos? Segundo a testemunha, os três caras frequentavam bastante o presídio. Alguns moravam aí até. A moça nunca tinha sido vista. E como não temos a identificação do namorado, não tem como saber se ele já conhecia o lugar ou se alguém conhecia ele. Mas a mulher tinha algum histórico com drogas? Ou algo parecido? A princípio não. Pelos testes da autópsia só apareceu a ketamina. Então, provavelmente o cara deu uma dose leve antes de levar ela e depois finalizou com uma dose mais forte pra matar. Faz sentido. Droga. 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 Amém. 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 Bem e veja, essa é a sala da última vítima, nas outras salas também está escrita. Estou aqui, o que quer que eu verifique? Preciso que confirme para mim o símbolo e a frase A frase é Foi lhe dado o poder sobre a quarta parte da Terra Para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras E o desenho são duas foices Certo, está notado A gente descobriu que as frases são parecidas com as do livro do Apocalipse, da Bíblia Representam os quatro cavaleiros Mas vou escrever no relatório como estão escritas aí Pela foto não está nítido Parece coisa de fanático isso Olha, não é qualquer pessoa que decora a ordem, os símbolos e as frases dos cavaleiros do Apocalipse É um fanático ou o cara levou a Bíblia para passear e iniciou uma matança Pelo menos é a minha opinião Concordo Bom, vou iniciar a exploração das outras salas Chamo-se encontrar algo Fji, Re, 68ventuda Fji Fji É um Fji O Fji 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 Não lembrava que estava tão ensanguentado essa mesa Estou na segunda sala Foi aí que o assassino espancou e cortou o pescoço da vítima Confirma pra mim a frase e o símbolo novamente Ok, a frase é A este um quilo de trigo por um denário E três quilos de cevada por um denário O símbolo é a balança Deve representar a fome De jeito macabro, acho que ele representou bem o que ele queria Verdade É isso mesmo, pode ir para o próximo local quando quiser Beleza, se encontrar algo novo, te falo Conseguiram descobrir qual substância foi usada para matar a mulher? Segundo o relatório do legista foi usado o ketamina Uma dose bem elevada Ele é um anestésico Bem comum em uso veterinário Porém é usada na droga Boa Noite Cinderela Mas no caso dela foi aplicado com seringa Entendi E conseguiram localizar o frasco ou algo para rastrear a compra? Reveramos o bloco de células e nada Nem o frasco, nem a seringa Certamente o cara fez uma limpa antes de sair Pronto, estou na sala de atendimento Aqui sim aconteceu uma luta Aí foi pesado mesmo Certo Confirma para mim a frase e o símbolo A este foi lhe dado o poder de tirar a paz da terra Isso O símbolo é uma espada Representa a guerra Positivo Frase e o desenho da espada estão certos Acha que o cara planejou matar todas essas pessoas? Eu diria que sim Os quatro mortos e quatro cavaleiros Quatro locais até bem incondizentes com o tema de cada cavaleiro E a maneira com que me matou cada um Não entendo como isso poderia não ser planejado Se não for isso O cara é muito bom no improviso Pensei a mesma coisa O cara sem dúvida é bom Para fazer tudo isso Vai dar gosto de prender ele Tirar esse cara das ruas Verifica se o sangue está na parede da porta também Alguns espirros de sangue Teve muita violência nesse local Sim Tem bastante em algumas outras paredes e objetos Certo Pode ir para o próximo local já Beleza Foi uma jogada de mestre usar os cavaleiros E sobre esse tal Klaus Tem alguma informação? Nós pesquisamos sobre ele no nosso sistema A mãe da moça passou o nome completo Mas não encontramos nenhum registro Eu suspeito que ele inventou o nome para atrair a mulher Por isso, preciso de uma prova concreta Esse nome não vai levar a lugar nenhum É, realmente esse nome está parecendo furado Eu entrei em contato com os federais Não posso descartar essa pista sem motivo Eles vão verificar os registros dos outros estados Mas não acredito que encontrem algo Eu amo isso A hum A hum Vai Vamos A hum Tchau. 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 Tô aqui onde a moça foi morta. Como o cara tem coragem de matar uma mulher grávida? Esses psicopatas são verbos. Pois é. A frase é, foi lhe dado uma coroa e ele partiu como vencedor determinado a vencer. Tem o símbolo de um arco. Representa a peste ou o anticristo? Isso mesmo. Acha que foi por ela estar grávida? Se foi o tal namorado? Pode ser. Vai ver, o cara era casado e ela descobriu. Ia contar pra esposa, algo assim. Mas aí não se encaixa tanto na teoria do apocalipse. Eu acho que foi o namorado. O cara sumiu sem deixar rastro. Só pode ser ele. Verdade. Se ele planejou, acha que fazia parte do ritual? Estar grávida? Aí a morte levando duas vidas com esforço pra matar uma? Dois coisas com uma caja dada? Não tinha pensado por esse lado. Hum, cada vez fica mais cruel. E tem uma frase em outra parede. Parece ser... Klaus é... 1, L ou 1, Y. Não consigo identificar a letra. A única foto que achei está em ângulo e distante. Me confirma a letra do fim. Não dá pra saber qual é. Que a letra do fim. Que a letra do fim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O assassino sempre volta ao local do tipo. Essa frase é muito verdadeira. Tchau, tchau. 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 Tchau.